Olá, crianças! Iniciando a nossa semana, vamos ver português, gênero de substantivo, matemática, vamos continuar com subtração, e ciências, animais vertebrados e invertebrados. Em português, vocês irão colocar na página 119 e a página 120, que é o que nós iremos fazer hoje. Então, nós temos gênero do substantivo. O gênero do substantivo é classificado em masculino e feminino. Quando nós usamos o gênero do substantivo masculino, nós usamos esses artigos. O, os, para o plural, um e uns, também para o plural. Para o feminino, os artigos a, as, uma e umas. Dentro do gênero do substantivo, nós temos o substantivo sobre comum. Então, os substantivos sobre comuns são os substantivos que nomeiam pessoas e apresentam um só gênero para o masculino e para o feminino. Aqui eu vou dar o exemplo que vocês irão entender. É a criança, não tem como eu colocar o criança. A pessoa, o ser. Então, são coisas, são os substantivos em que eu não vou mudar o artigo. Ele vai ser a criança, porque não pode ser o criança. Então, esse tipo é o gênero sobre comum. Aí nós temos o substantivo epseno. Então, diferente dos outros tipos de substantivos uniformes, os substantivos epsenos são diferenciados pelas palavras macho e fêmea. E, portanto, estão relacionados aos animais. Então, sempre que vocês ouvirem falar substantivo epseno, está relacionado a animal. Então, nós temos águia, macho e fêmea, andorinha, macho e fêmea, anta, macho e fêmea e assim com os outros animais. Em que eu não mudo o nome, tipo cobra e cobro. Eu tenho a cobra macho e eu tenho a cobra fêmea. E, por último, nós temos o substantivo comum de dois. Substantivo comum de dois gêneros, também chamado de comum de dois, é o tipo de substantivo uniforme. Ou seja, aquele que apresenta somente um termo para os dois gêneros, tanto masculino como feminino. Os exemplos eu tenho o artista e a artista. O chefe e a chefe. Então, mesmo eles, a palavra sendo a mesma, o que vai me dizer se ele é masculino ou feminino vai ser o artigo. Ok? Aí a gente passa para a atividade da páginas 119 e 120. Na questão número 1, vocês irão circular. Questão número 1 da letra A. Vocês irão circular nesse texto aí, a borboleta, o voo alto da borboleta, dois substantivos masculino e dois femininos. Aqui eu dei o exemplo. Masculino, pássaro e sol. E feminino, mata e asa. E na letra B, está assim. As palavras borboleta e cobra permitem identificar o gênero masculino e feminino, dois animais? Justifica sua resposta. Não, pois as palavras possuem a mesma forma no masculino e no feminino, que foi o que a gente falou. Aí na questão número 2, vocês iriam dividir, separar na tabela os substantivos epicenos e os substantivos sob comunes. Então, nos epicenos, eu tenho jacaré, onça, mosca, baleia e pinguim, que epicenos está relacionado aos animais. E sob comuns, testemunha, indivíduo, conjugue, anjo e idoso. E na questão número 3, vocês iriam reescrever a frase, trocando o que estava em destaque para o feminino. Então, ficou da seguinte forma, o professor viu as estudantes lendo uma história muito bonita na hora do intervalo. Continuando agora em matemática, nós vamos rever a subtração e resolver as contas das atividades da página 120 até a 123. Então, vamos lá. Matemática, na subtração eu tenho o termo diminuendo, subtraindo e o resultado resta a diferença. E tenho a ideia de tirar e comparar, que foi o que eu expliquei na aula passada. Pegou o livro para a gente responder juntos, página 120, na questão número 5. Vamos lá. Eu tenho 456 menos 234. 6 menos 4, eu saio do 4 para chegar no 6. 5, 6, então é igual a 2. 5 menos 3, saio do 3 para chegar no 5. 3, 4, 5, igual a 2. E 4 menos 2, 2, 3, 4, também igual a 2. Resultado, 222. Na próxima continha eu tenho 648 menos 226. Vamos lá. Saio do 6 para chegar a 8. 6, 7, 8. Também 2. Saio do 2 para chegar ao 4. 2, 3, 4, igual a 2. 6 menos 2. 6 menos 2. Saio do 2 até chegar no 6. 2, 3, 4, 5, 6. Então, igual a 4. Próximo. 879 menos 456. 9 menos 6. Saindo do 6 até chegar no 9. 6, 7, 8, 9, igual a 3. 7 menos 5. 5, 6, 7, igual a 2. 8 menos 4. 4, 5, 6, 7, 8, igual a 4. Próximo. 5, 597 menos 274. Então, vamos lá. A gente sempre sai do número menor até o número maior. 4, 5, 6, 7. Então, igual a 3. 9 menos 7. 7, 8, 9. Igual a 2. E 5 menos 2. 2, 3, 4, 5. Igual a 3. Estão acompanhando? Eu quero todo mundo fazendo juntinho, viu? Pra não ficar com tarefa atrasada. Próxima continha. 6 menos 4. Então, a gente sai do 4 até chegar no 6. 4, 5, 6. Igual a 2. 4 menos 3. 3, 4. Igual a 1. E 2 menos 1 também é igual a 1. E a última continha da número 5. Eu tenho 768 menos 345. Saio do 5 até chegar no 8. 5, 6, 7, 8. Igual a 3. Saio do 4 até chegar no 6. 4, 5, 6. Igual a 2. Saio do 3 até chegar no 7. 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa foi a questão número 5. Todo mundo fazendo tudo certinho. Aí, a gente passa pra questão número 6. Onde vocês têm que descobrir a sequência. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a letra A, que vai ser menos 2. Então, 50 menos 2, 48. Menos 2, 46. Menos 2, 44. Menos 2, 42. Menos 2, 40. Menos 2, 38. E menos 2, 36. Já na letra B, é menos 3. Então, 78 menos 3 igual a 75. 75 menos 3 igual a 72. 72 menos 3, 69. 69. 69 menos 3, 65. 66, desculpa. 66 menos 3, 63. 63 menos 3, 60. E por último, 60 menos 3, 57. Já na questão da letra C, é de 5 menos 5. Então, é como se a gente colocasse os números de 5 em 5, só que em ordem decrescente. Então, 95 menos 5 igual a 90. Menos 5 igual a 85. Menos 5 igual a 80. Menos 5 igual a 75. Menos 5 igual a 70. Menos 5 igual a 65. E menos 5 igual a 60. E na letra D, e última da questão número 6, a gente vai sempre diminuir de 100. Então, vai ser a mesma coisa de 5 em 5, só que aqui de 100 em 100, em ordem decrescente. Então, 800 menos 100, 700. Menos 100, 600. 600, 600 menos 100, 500. 500 menos 100, 400. 400 menos 100, 300. 300 menos 100, 200. E 200 menos 100, 100. Então, essa daí foi as questões da página 120. Passando agora para a página 121, questão número 7. Eu tenho as continhas onde nós deveremos resolver ela, ir ao lado e escrever os termos da subtração. Então, vamos lá. 6 menos 4 igual a 2. 5 menos 3 igual a 2. E 6 menos 2 igual a 4. Aí eu tenho os termos da subtração. Diminuendo, subtraindo, resto ou diferença. Na letra B, eu tenho 769 menos 345. Então, vamos lá. 9 menos 5. Eu saio do 5 até chegar ao 9, que dá o resultado de 4. 6 menos 2, menos 4. Já falou o resultado, hein? 6 menos 4 igual a 2. E 7 menos 3 igual a 4. Aí também vai escrever os termos da subtração. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Questão número 8. Nós vamos responder as situações e problemas. Vamos lá. Letra A. Em uma disputa nacional, 218 atletas eram pernambucanos e 463 eram de outro estado. Quantos atletas participaram desse jogo? Isso daí já é uma adição, porque tem a quantidade de pernambucanos e a quantidade de atletas de outro estado. E está pedindo para ver a quantidade de todos. Então, 8 mais 3. 8, 9, 10, 11. Então, eu coloco o número 1 e subo o número 1. Aí eu tenho 1 mais 6, que é igual a 7, mais 1 que subiu, igual a 8. E 2 mais 4, igual a 6. Então, participaram 681 atletas. Continuando na outra página. Letra B. Eu tenho. Lucas tem duas dúzias e meias de lápis, mas perdeu uma dezena de lápis. Quantos lápis restam? Então, se eu sei que uma dúzia é 12, duas dúzias vai ser 24. E metade disso, meio, vai ser 6. Então, eu tenho 30. E ele perdeu uma dezena. Eu sei que uma dezena é igual a 10. Então, ele perdeu 10. 30 menos 10. 0 menos 0, 0. 3 menos 1 é igual a 2. Então, restam 20 lápis. Essa é a resposta. Letra C. Para completar o álbum, Carol precisa de 85 figurinhas. Já conseguiu 34. Quantas figurinhas falta para completar o álbum? Então, ela tem 85 e conseguiu 34. Vamos lá. 85 menos 34. 5 menos 4 é igual a 1. E 8 menos 3? 3. 4, 5, 6, 7, 8. 5. Então, faltam 51 figurinhas. Questão da letra D. Eu tenho... Bruna tem 7 anos e sua irmã tem 18 anos. Quantos anos faltam para Bruna ter a mesma idade de sua irmã agora? Então, a gente pega 18 menos 7, que é a idade da irmã, menos a idade de Bruna. 7 menos 8, que é igual a 1. E 1 com nada, igual a 1. Então, faltam 11 anos para Bruna ter a mesma idade da irmã agora. Letra E. Ricardo tem um jogo de 46 blocos de madeira. Ele já usou 30 para montar um carrinho. Quantos blocos restam? Então, a gente pega 46 menos 30. Eu tenho 6 e tiro 0. Então, de 6 eu não tiro nada, eu continuo com 6. E 4 menos 1, menos 3, eu tenho 1. A tia Paula dando a resposta de novo. Então, o resultado é 16. Restam 16 blocos. Continuando, letra F. Mariana está lendo um livro de 148 páginas. Ela já leu 45. Quantas páginas faltam para ela terminar o livro? Então, vamos lá. 148 menos 45. 8 menos 5. 5, 6, 7, 8. Igual a 3. 4 menos 4, eu fico com 0. Eu fico com nada. E 1 com nada, eu também continuo com 1. Então, restam, faltam, né? 103 páginas. E a última, letra G, está da seguinte forma. Em uma fábrica, trabalham 279 homens e 143 mulheres. Quantos homens há a mais que mulheres trabalhando na fábrica? Então, vamos lá. Quantidade de homens, quantidade de mulher. 9 menos 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 menos 3, igual a 6. 7 menos 4, 4, 5, 6, 7, igual a 3. E 2 menos 1, igual a 1. Então, na fábrica há 136 homens a mais que mulheres. Então, essa daí foi a nossa atividade de matemática hoje. Espero que vocês estejam fazendo junto, tá? Tia Paula mudou um pouquinho o jeito de fazer, para a gente ir fazendo junto e vocês ir compreendendo melhor. Agora, em ciências, pegou o livro de ciências, colocou na página 81. Animais vertebrados e invertebrados. Então, nós temos aqui, os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Igual a gente tem aqui, o modelo do cachorro. Ele tem ossos. Então, todos os animais que têm coluna vertebral e possuem o esqueleto, são os animais vertebrados. Já os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem o corpo mole. Como a Tia Paula colocou aqui, a imagem da minhoca. E no grupo de vertebrados, ele é dividido em 5 grupos. Vamos lá conhecer esses 5 grupos. Nós temos os peixes, que são animais vertebrados que vivem na água, dos rios, mares e lagos, nascem de ovos e têm o corpo coberto por escama. O segundo grupo é de anfíbios, que são vertebrados que nascem de ovos, vivem na água quando jovem e têm a pele lisa, fria e escorregadia. Aqui eu tenho sapo, vários tipos de sapo. E eu tenho também os répteis, que possuem a pele grossa, dura e ressecada, formada por escamas ou placas ou carrapaças. Temos as aves, que também são animais vertebrados. São animais vertebrados que têm o corpo coberto por penas e possuem bico. Possuem duas patas e a maioria voa. Então, não é porque é uma ave que ela vai voar. Tem várias aves que não voam. Aí, no livro de vocês, mostra o avestruz, que ele é um animal, uma ave, porém, ele não voa. Ele é uma ave corredora. E, por último, nós temos os mamíferos, que nascem da barriga da mãe e mamam quando pequenos. Geralmente, tem o corpo coberto por pelos. Dos animais invertebrados, nós temos os que vivem na água. Aí, eu trouxe o caracol e a imagem da borboleta. Os que vivem na terra, desculpa. Temos os que vivem na água, que é a estrela do mar e o polvo. Temos os que vivem dentro do solo, que tem a minhoca. E os que vivem dentro de uma concha, que é a ostra. Nós temos os animais que têm muda. Como assim, Tia Paula, animal de muda? A muda, ela é um processo que ocorre em atrópodes. E caracteriza-se pela troca de esqueleto desses animais para garantir o seu crescimento. Como vocês podem ver aqui na imagem, é o esqueleto externo. Igual, fala aqui, externo de quentina. Porque são os animais que têm o esqueleto por fora, igual está aqui. Mas, de acordo com o que eles vão crescendo, eles vão saindo desse esqueleto e fica somente a casca. Agora, nós vamos para a atividade. Todo mundo com o livro aberto e acompanhando, respondendo juntos. Na questão número 1, as palavras estão misturadas, mas indicando por setas para vocês irem na ordem e montar as palavras. Primeira palavra, eu tenho vertebrado. E segunda palavra, eu tenho invertebrado. Na questão número 2, é para vocês marcar V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral. Aqui eu já coloquei a opção de todas. Verdadeiro. A coluna vertebral não sustenta o esqueleto. Já é falso. Os animais vertebrados têm características diferentes. Isso é verdadeiro. É o esqueleto que faz com que o animal vertebrado se movimente. Também é verdadeiro. Os animais vertebrados se dividem em sete grupos. É falso. Eles se dividem em cinco grupos. E a última, o homem, a vaca e o boi, são exemplos de vertebrados. Sim, também é verdadeiro. Na questão número 3, está a frase de trás para frente. Vocês iriam, vão organizar. Então, vai ficar da seguinte forma. É a coluna vertebral que sustenta o esqueleto. E é o esqueleto que sustenta os órgãos e os músculos, que faz com que os animais vertebrados se movimentem. Então, essa é a forma certa de escrever a frase. Na questão número 4, está pedindo para vocês pintar os círculos que representam o grupo de animais vertebrados. Que foram os cinco grupos que eu falei. Então, vamos lá. Quais são eles? Peixes, répteis, anfíbios, mamíferos e aves. Então, esses são os cinco grupos de vertebrados que vão ser os círculos que vocês irão pintar. E na questão número 5, é para vocês ligarem. Então, letra A. Peixes são animais que possuem nadadeiras. B. Os anfíbios têm a pele lisa, fria e escorregadia. E letra C. Os mamíferos geralmente têm o corpo coberto por pelos. Então, essa é a sequência de ligar. E aqui eu coloquei uma imagem que ela vai ficar a ligação desta forma aqui, tá bom? Continuando, questão número 6. Onde vocês iriam completar as frases. Letra A. Os répteis possuem uma pele grossa e seca. Letra B. Os animais que possuem o corpo coberto de penas e tem bicos são as aves. Letra C. Nem todas as aves conseguem voar. Letra D. Animais que rastejam para se locomover pertencem aos grupos dos répteis. E letra E. Os animais que mamam quando pequenos e que geralmente possuem pelos são chamados de mamíferos. Então, essa é a sequência de completar as frases da questão número 6. Na questão número 7, está pedindo para vocês ligarem também a imagem do animal ao seu grupo de vertebrados. Então, vamos lá. Os mamíferos vocês irão ligar ao cachorro, a ave ao pintinho, répteis à cobra, anfíbio ao sapo e peixes ao peixe. Igual está aí na imagem. Aí, continuando na questão número 8, é para vocês observarem a imagem e responder letra A e letra B. Na letra A, você está perguntando o que está acontecendo. Então, esse animal está sofrendo o processo de muda. E na letra B, o porquê o animal passa e realiza esse processo. Porque o corpo do animal cresce e não cabe mais dentro da carapaça rígida de quentina. Que é o que a gente fala do esqueleto por fora. E na questão número 9, vocês iriam classificar, separar os animais vertebrados dos invertebrados, desses nomes que estão aí. Então, vamos lá. Animais vertebrados. Cavalo, urso, gato e beija-flor. E dois invertebrados. Mosca, abelha, formiga e camarão. Camarão, todo mundo fazendo para a gente continuar. Na questão número 10, já está pedindo para vocês observarem a lista dos animais. E de acordo com o que está falando cada letra, vocês irão colocar o nome dos animais, igual está ali. Na letra A, dois animais que têm o corpo coberto por escamas. Então, a gente tem a piranha e pirarucu. Letra B, duas aves que não voam, mas que são aves corredoras. Nós temos o avestruz e a ema. Letra C, dois mamíferos aquáticos. Nós temos a baleia e o golfinho. Letra D, animal que tem o corpo coberto por pena. Aí está a arara. E, o único mamífero que voa. Temos o nome do mocego. F, dois anfíbios que, durante a fase juvenil, respiram o oxigênio da água. Nós temos o sapo e a perereca. Letra G, três animais terrestres que mamam quando pequenos. Aí temos cavalo, gato e leão. H, dois animais que têm patas curtas. A tartaruga e o jacaré. E, por último, animal que domina o planeta pela sua inteligência, que é o homem. Então, essa é a sequência, a resposta da questão número 10. Na questão número 11, vocês irão completar a frase com essas palavras do quadro. Então, vamos lá. São essa sequência de palavras. Os animais invertebrados são encontrados na água, na terra e no corpo de outros animais. Eles possuem coluna vertebral. Na questão número 12, vocês iriam reconhecer os animais e escrever o habitat de cada um. O lugar onde cada um vive. Vamos lá. Animal da letra A vive na terra. Animal da letra B vive dentro de uma concha. Animal da letra C vive na água. E o animal da letra D vive dentro do solo. Então, esse é o habitat dos animais. Na próxima aula de ciência, nós vamos estudar sobre os habitats dos animais também. Na questão 13 e última questão, vocês irão responder a questão e depois colocar na cruzadinha. Então, vamos lá responder juntos. Letra A, animal vertebrado que leva a casa, invertebrados, desculpa, que leva a casa nas costas. Então, nós temos o caracol. Letra B, animal que voa e destrói a plantação. Nós temos o gafanhoto. Letra C, animal invertebrado que vive dentro do solo. Temos a minhoca. D, animal invertebrado que possui tentáculos e vive no mar. Temos o polvo. E, por último, letra E, animal que se transforma e voa. Nós temos a borboleta. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês acompanhem e vão fazendo as atividades. Como eu já pedi para vocês, não deixem as atividades acumular, porque senão vai ficar mais difícil. Até amanhã! Tchau! Tchau!